Viajar pelo universo sem sair da poltrona, observar planetas, constelações e ver o céu estrelado em pleno dia. É isso que acontece no Planetário da UFSC, um espaço dedicado ao ensino astronômico que completa 40 anos no dia 12 de dezembro. O Planetário é um simulador de céu. A proposta dos planetários é reproduzirem o céu da realidade, com todos os objetos celestes visíveis a olho nu, num ambiente bem escuro, longe da iluminação da cidade. O Planetário da UFSC foi adquirido no ano de 1971, como forma de pagamento por uma dívida de café que o governo alemão tinha com o brasileiro. E o que mudou no Planetário da UFSC desde aquele ano até hoje? O nosso equipamento antigo era um planetário convencional. Hoje em dia a gente fala que os planetários que existiam até 10 anos atrás são planetários convencionais. É porque até agora surgiram os planetários digitais, que tem uma outra proposta. O da UFSC até 2008 era um planetário ótico convencional. Os digitais, além de projetarem em céu, eles também projetam filmes, eles podem projetar qualquer assunto. Na realidade é um computador com projetor de vídeo acoplado, com uma lente, a gente chama de olho de peixe, popularmente conhecida como olho de peixe. Na verdade é uma lente grande angular, que projeta em cúpula. Atualmente o planetário funciona junto ao Parque Viva Ciência, onde os visitantes podem aprender física, se divertindo em diferentes brinquedos. Nosso atendimento é conjugado com esses brinquedos que estão aqui fora do planetário. Então as turmas vêm para esse espaço e ficam duas horas. Uma hora no planetário e uma hora nos brinquedos interativos de ensino de física que tem em volta aqui do planetário. O atendimento do planetário consiste em duas partes. Meia hora nós passamos um programa gravado e meia hora nós interagimos com o público, explicamos o céu, respondemos perguntas adequadas às diferentes faixas etárias. Com o espaço físico insuficiente, o atendimento é praticamente restrito à comunidade escolar. Mas para comemorar seu aniversário, o planetário terá sessões abertas ao público na segunda-feira, dia 12.